A CIDADE NO BRASIL Eu aprendi com a minha avó isso aí O swan com batata doce eu aprendi com a minha avó, mãe da minha mãe Para cada um quilo de swan, a gente usa mais ou menos umas 700 gramas de batata doce Limpa o swan, passa uma água quente dele para tirar o sangue Cozinha, quando ele estiver mais ou menos mole, a batata já descascou Corta em pedaços e coloca na panela Junto com tomate, cheiro verde Primeiro vou cozinhar só o swan Um sal com alho e cebola Coitado já, né? Quando ele estiver mais ou menos mole, antes de ficar no ponto Coloca a batata, põe o tomate Aí quando estiver no ponto, põe o cheiro verde Cheiro verde pode ser cebolinha, salsinha, alfavaca, pimenta branca, moída Só chegar ao ponto aí para não estar prontinho Com arroz branco Não, fica os pedaços Você corta um pouco, um pedaço maior E um pouco, um pedaço pequeno Que é para engrossar o caldo E os pedaços, eu acho até que a batata Em razão da doçura dela Essa doçura da batata que dá o sabor diferente Com a carne de porco do swan Com a carne de porco do swan Ela fica, o sinal fica um angô meio mole Que a batata dentro Com a carne de porco do swan Com a carne de porco doces Com a carne de porco do seal